Eu não sei que cor eram Os lindos olhos que a vi Eram meigos tão ternos Que por eles quase morri Eram meigos tão ternos Que por eles quase morri Pretos, pretos não eram Não tinham a noite a cor Pois em todas as tardes Me lembra o grande amor Pois em todas as tardes Me lembra o grande amor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Os Olhos, do musical JM Música, músicas bandinhas antigas Música do sul, música do JM Música muito legal Então vamos a videoaula de hoje Aqui a videoaula desta música Que está aqui no tom de sol maior Original, JM Ela trabalha aqui o oitavado Sextavado E dá para fazer Dá para fazer simples também Mas fica mais bonito O oitavadinho aqui, por mais que a gente goste de passar os vídeos mais simples Mas eu acho que essa parte Cai melhor aqui fazendo esse oitavado E também não é difícil de fazer Então começa aqui Ela é uma valsa Uma valsa, o tempo é Eu botei aqui 178, o tempo original Ela que usa um trompete Então começa aqui Música, imagina em um entender Música, imagina em um brusco Música, imagina em tasked com os livros Aqui na mão esquerda ele pega o Sol, o Ré e o Dó, tá bem no cantinho aqui no outro Então começa aqui, Ré, G, Ré, Dó, esse é um Si menor, Lá menor e Sol, é uma caidinha que ele faz, né? Ré, Dó, Si menor, Lá menor e Sol, dá pra fazer também, Dó, Sol, Ré e Sol, tem muita gente que faz, mas o certo é aquela caidinha, fica mais original assim, né? E depois segue acompanhando, então é bem tranquilo, é só ensaiar que dá pra pegar legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje! Tchau! Tchau!